Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo de festa junina para comemorar os meus 100 inscritos do meu canal! Mas não vai ser fácil fazer tudo isso sozinha. Eu acho que eu vou chamar alguém. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Estranho, né? Vocês viram o que aconteceu? Como eu me paro aqui? A Alice, você está aprontando? Não! Ai, 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 viu? Eu ainda vou descobrir o que aconteceu. Mãe, eu preciso de uma ajuda. Vamos fazer uma festa junina? Uma festa junina? Sim! Eu adoro festa junina! E a gente nem está podendo sair para ir na carmesse, né? É! Que triste! Então vamos fazer em casa? Vamos! Mas o que a gente precisa para fazer uma festa junina? Ah, é simples. A gente só precisa de comida, brincadeira... Brincadeira? Tipo... Mas e a nossa roupa? E agora? A gente não tem roupa para usar. Ah, deixa eu dar um jeitinho. Meu Deus! Como nós estamos com essa roupa? Eu não sei. Eu também não sei. Ah, mas e agora? O que a gente vai fazer? Do que a gente pode brincar? Ah, a gente pode brincar de dançar em boca da fogueira, jogar bingo. É uma ótima ideia! Eu adoro jogar bingo! Eu também! Olha a chuva! Olha o coronavírus! Olha a cobra! É mentira! A quarentena já acabou! É mentira, é mentira! Agora a gente vai jogar bingo! E vencer, vai ganhar um milhão! 54! Olha o que? Olha o nada! Olha o cheiro! Vamos, vamos, vamos! B2! Opa! Eu quero! Cadê o meu? Aqui, ó! Ei, deu uma boa aqui, ó! 65! Olha lá, vamos, vai ganhar um milhão! Cadê meu milhão, Eli? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, seu milhão! Isso é um milhão? Ai, mas agora eu tô com uma fominha, porque a gente já brincou, já se divertiu, e agora, olha a mesa! Não tem nada pra comer! Ah, deixa eu dar um jeitinho! Eu não disse que eu conseguia! Tá muito bom, pessoal! Essa é a parte que eu mais adoro! Pessoal, se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, e segue a gente no Instagram. Hoje foi o dia da festa de mina. Tchau! Beijo, beijinho, beijão! Tchau, beijinho! 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 Tchau, beijinho!